Oi, minha comadre, meu compadre, como que você está? Você está bem? Está chovendo aí na sua região? Nossa, que cabelinho esquiado. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonitinho, né? Vamos arrumar, né, minha comadre? E como que vocês estão? Me diga de onde vocês são, porque o tchuzinho quer saber qual é a sua dimensão. Ai, ai, minha comadre, meu compadre. Olha, eu não sou uma pessoa perfeita, tenho sim os meus defeitos, como toda pessoa tem, né? Ai, ontem, eu estava trabalhando ontem, eu estava trabalhando, se quiser ir lá no Instagram ou no outro. O tchuzinho sempre disse aqui que tinha outro Instagram, sempre disse. Só que, como o tchuzinho disse, eu não vou falar do outro Instagram, porque o outro Instagram não tem nada do tchuzinho. E quem entrou lá viu que não tem nada mesmo no tchuzinho. É só trabalho. Porque eu sou um prestador de serviço para eventos, de coordenação de eventos. Tinha algumas pessoas que já falavam que eu era faxineiro, agora viu que eu não sou. Falava que eu era garçom, agora viu também que eu não sou. Mas eu podia ter mostrado antes, podia, podia, mas eu não quero ficar me gabando. Ah, ai, você conhece pessoas importantes, ai, você tem amizade com autoridades, ai, que não sei o que lá. Por que você não falou isso, tchuzinho? Por quê? Eu não acho que é, sabe? Eu tô aqui, mas porque eu sou uma pessoa simples. Todo mundo fala assim. Nossa, eu pensei que você podia ser um cocô. Uma pessoa assim. Mas eu não sou. Eu sou simples. Eu faço vídeo aqui com camisas rasgadas. Porque eu me sinto bem com elas. Eu sou simples. Eu sou humilde. Né? Tem umas pessoas que acham que eu sou até rico. Gente, eu sou uma pessoa simples. Lá não tem nada de tiozinho. Algumas comadres vieram aqui no... E também, gente, eu vou pedir pra vocês. Nem mandem mensagem de tiozinho lá no Instagram que eu não respondo. Não respondo porque ela não tem nada a ver com o tiozinho. É aqui. Tá? No Instagram do tiozinho. Tiozinho.oficial. Não é do Cidinho Rosas, não. Lá, eu não respondo nada de tiozinho. Porque não tem nada a ver. Eu separo totalmente uma coisa da outra. Totalmente uma da outra. Né? Algumas pessoas... Eu vi com alguns comentários de algumas pessoas. Eu dei tanta risada. Falando que o meu nome de guerra era Cidinho Rosas. Não, não é, não. Você vê o outro Instagram, você vai ver que eu não tenho nada de nome de guerra. Não. Algumas pessoas falaram assim. Algumas comadres. Nossa, tiozinho. Você é uma pessoa culta. Conhece tantas autoridades. Por que você não divulgava isso? Até pra ter mais engajamento. Porque eu não quero. Porque eu não quero juntar as duas coisas. Podia ter muito mais? Porque eu conheço muita gente. Sim. Mas eu não quero. Né? Eles lá, muitas das pessoas lá, nem sabem que tiozinho existe. Porque eu não divulgo. Podia divulgar pra ter muito mais engajamento? Sim. Porque eu conheço várias influências com 400 mil seguidores. 500 mil seguidores. 200 mil seguidores. Gente badalada que podia divulgar o canal do tiozinho. Mas eu não. Sabe? Deixa o canal do tiozinho ir com as suas próprias pernas. Eu não gosto. Simplesmente por isso. E algumas falam assim que o nome de guerra é Cidinho. Pra quem usa esse tipo de vocabulário, é da quebrada, né? Já deu pra perceber que eu não sou. Sou bem longe, não é mesmo? Porque, nada a ver. Mas eu vi nos comentários. Ah, você é nome de guerra. Ai, eu morria de rir. Ai, meu Jesus amado. Cada uma, cada criatura que eu vou te contar. Não, o Cidinho vem de cido. O cido vem de aparecido. Sacou? Rosas. É o sobrenome da minha avó. Sacou? Ai, meu São João da Guarda. Eu sempre fui uma pessoa muito voluntária. Voluntária. Muitos dos eventos que eu ajudo a organizar, que eu coordeno, muitos são pra arrecadação de alimentos pro fundo social do município, pra várias entidades. Então, eu recebo muitas homenagens na Câmara Municipal de Vermelho. Eu não quero vir, eu pedir vim que me gabar. Não, eu não sou disso. Eu não sou pavão pra ficar querendo se aparecer. Eu sou uma pessoa que trabalha nos bastidores, atrás do palco, pra as pessoas subirem e fazerem o seu show. mas eu não sou de vir dar show, tá? Aqui tá, ó. Everton Ferreira. Inclusive, um abraço pro Everton. Ele é o presidente da Câmara de Vermelho e se reelegeu vereador. Né? A querida amiga Lubogo, assistente social, que também se reelegeu como vereadora, muito minha amiga. Eu já recebi isso aqui, mais ou menos? Uma 5, 6. Vai lá. Não, que eu tô querendo dizer, porque eu acho muito bonito. se vocês for lá no outro Instagram, a Cidinho Rosas, vai lá pros canos, você vai ver lá os carrinhos de alimentos entregues pro fundo social. E se você tá algumas pessoas nadando, ligue no fundo social de dinheiro. Pergunta se o Cidinho Rosas faz ajuda aí. É? É? Como se diz? Isso aqui, ó. Declaração. Ó o nome que tá aqui embaixo. Viu? Primeira dama. Agradecendo. É. Por 375 quilos e 80 gramas doadas de alimento por fundo social. Outra declaração. Primeira dama de outro ano. Aqui foi 361 quilos e 700 gramas. Fundo social. Primeira dama, ação da negra. Aqui, mais um. É o trabalho do nosso Alimeira, mas Pira-se-Caba também. A prefeitura de Pira-se-Caba. Primeira dama, ação da negra. Dando parabéns a quem? E por aí vai, muitas entidades também. Essa aqui é a da Casa Amor Fraterno, que cuida de crianças vulneráveis em ruas. Casa de Amor Fraterno, por doação de 178 quilos de alimentos. E por aí vai. Eu podia ficar me gabando, ficar me infibindo, mas poderia ficar fazendo isso, mas não é da minha pessoa ficar querendo se aparecer. Sabe o que é essas pastas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sabe por que eu tenho amizade com autoridades, com influência, jornalistas, prefeitos, vereadores? Porque eu faço um trabalho social. Eu só não cuido de gatos, os gatos que foram abandonados na minha casa, por baixo do portão. Eu também cuido de gente. Eu gosto. Eu falei pra vocês um tempo atrás que a minha vizinha tinha sofrido um... Não é derrame. Eu esqueci. ABC. E o médico, o psiquiatra, é caro. Sabe quem ajudou com isso? O ar. Eu só que não fico me mostrando, não fico se exibindo. Agora, muitas pessoas vêm tirar sarro do nome Cidinho Rosa. Cidinho Rosas, ele é muito grande perto do tiozinho. Porque ele faz um trabalho social. Se você não sabe, agora você sabe. Quem quiser seguir o canal do tiozinho, lá no outro Instagram. Porque eu sempre falei que tinha. Eu sempre falei que tinha. Eu sempre falei que trabalhava com eventos. Mas eu nunca ficava falando dessas coisas aqui. Porque eu não queria ficar, sabe, jogando confete em mim. Ah, eu detesto isso. Detesto. Eu não sou desse tipo, sou uma pessoa simples, humilde. Tá? Se vocês quiserem lá, tem mais que lá no meio. Eu parei até de colocar, porque as pessoas ficavam muito... Sabe, dou cesta básica quando eu faço eventos por aí. Faz aquela arrecadação de alimentos. E se vocês quiserem ligar, liga lá na Câmara Municipal de Limeira. Pede para lá no gabinete da vereadora Volvo, do presidente da Câmara. Qual é o trabalho que eles conhecem com o tiozinho? Eles não conhecem quem é tiozinho. Eles conhecem o cidinho. Tá? Eles não sabem quem é tiozinho. Nunca viu. Porque eu não fico me mostrando. Poderia usar meu Facebook. Que eu tenho 5 mil seguidores de um. Tenho mais 900 mil e pouco de outro. Tenho páginas. Mas é tudo de cidinho. Não tem nada de tiozinho. Nada. Porque eu separo uma coisa da outra. Eu sou uma pessoa muito tímida, fechada, reservada. Para alguns, muito sério até demais. Por que vocês acham que eu tomo um combustível, que uma cervejinha, que eu me solto, dou risada, que eu fico alegre? Porque senão eu fico sério demais, fechado demais. Eu não sou... Não. Não. Então, aqui eu faço minhas resenhas, Como se diz assim? Por minha opinião. As pessoas outras podem ter, os amigos da plataforma, por ter a sua opinião. Eu tenho a minha. Você tem que respeitar a minha. Se você respeita do fulano, da ciclana, respeita a minha. Né? Algumas pessoas podem ver com os olhos, uma vez com o outro. E daí? Se eu tenho razão sim ou não? Tanto se importa. Né? Tem pessoas que vêm me procurar lá. Ai, você quer os dados para você fazer mal. Eu não sou de investigação, eu não sou de denúncia. Eu sou... O meu canal é de fofoca, de resenha, de vlogs, tal, disso, aquilo. E vai seguir nessa linha, porque é só nessa linha. Quer fazer investigação, quer fazer denúncia, vai curar lá do sul, quem dá o material para ela. Eu quero saber disso. Né? Não sou assim. Tá? Então, não me pinte um quadro que eu não sou. Tá? Só deixando bem claro. Tá bom? Minha comada comida. Eu não quero que vocês pensem que eu estou me exibindo com isso daqui. Eu sempre poupei as minhas comadas e meus compadres desse meu trabalho, porque eles podiam me achar muito cocô. Muito... Eu sou uma pessoa simples, humilde. Tem dificuldade? Sim. Tenho. Poderia ficar explorando os outros aí, pedir dinheiro para ajudar as entidades? Como os Ivan da Vida? Não. Mas eu não faço isso. Nós perdemos alimento. Levamos para o Banco de Alimentos do município, para o Fundo Social, para as entidades que pedem diretamente. É assim. Esse é o trabalho do tiozinho fora da telinha. É... Você não está sabendo? Esses dias atrás, eu mostrei lá, eu acho que está em mini-vídeos, esqueci o nome dos vídeos, né? No trabalho. Cheguei no salão, falei, olha, eu tenho que colher lá. Sabe por quê? Porque teve uma festa no Chocos um dia antes que eles arrecadaram, sabe, dezenas de quilos de alimentos para dar para as entidades. Eu lembro que eu estava até doente e eu fui lá para ajudar ele. Por quê? Era um trabalho social. Então, o tiozinho trabalha muito com a social. Não é só com animais. É com produto ser humano também. E não é tiozinho. O nome Cidinho Rosas é um nome que tem muito... Eu não gosto de falar essa palavra. Desculpa. Prestígio. Reconhecimento. Enfim. Vejam o que vocês pensaram. Mas eu não gosto de ficar exigindo. Simples assim. Ah, está escondendo uma dupla personalidade. Eu sempre falei que eu estava ali com eventos. Eu sempre falei que eu tenho e tinha outras redes sociais e que eu não divulgava porque eu não tinha nada ver com o tiozinho. E realmente, quem entrou lá e falou Tiozinho, eu não sabia que você ia fazer essas coisas. É. Eu sabia que você conhecia autoridades assim, esse assado. É. Então, alegrias de um, tristezas de outro. Fazer o quê? São ossos no ofício. Outra coisa. Eu não sou... Sempre já falei aqui em vídeo disso. que eu a vi uma vez, eu sigo uma coach muito premiada que chama Patrícia. Está lá no outro Instagram. E... Deixa eu até ouvir o nome dela. Eu falei que ela é muito... Que ela é muito... Muito maravilhosa em termos de ensinamento, de instruções para outras pessoas. E uma das coisas que ela passa e passou é que não... Podemos ver coisas negativas. Que vai nos diminuir. E eu sou assim. Eu não vejo filme de terror. Eu não vejo filme de banques, tipo de programa balanço geral, cidade alerta. Então, eu não vejo vídeos de quem me elogia e muito menos de quem me critica. Porque pode me criticar. Eu não sou... Perfeito. Ai, ai, ai. Vamos lá. Patrícia Meirelles. Né? Patrícia Meirelles. Está confundindo com Patrícia Nascimento. É... Falar nisso. Beijão, Patrícia. Cuidado, hein, menina. Você está em Miami, diz que vai em Toró para ir, hein, filha. Se cuida. Chama ela no WhatsApp. Vamos bater o que ele pá. Patrícia Nascimento é uma amiga minha que me ajuda muito nos retentos, assim, na ajuda filantrópica. E ela é uma empresária. Ela comprou uma casa em Miami. E ela está para lá. E está indo uma chuva, um furacão indo para lá, né? Daqueles mais terríveis. Ó, de maioria. São ossos ofícios. Temos que preservar o meio ambiente. É uma das coisas que o tiozinho vem fazendo muito. E que o Cidinho está com vários projetos sobre isso. Vai ter um desfile, minha comadre, meu compadre, de um estilista batalado aqui na minha cidade que o tiozinho está trazendo para cá só com materiais recicláveis. De um estilista premiado pela Sabesto. É... As pessoas vão fazer doações para poder entrar para assistir o vestido. Esse desfile, né? Feito todos com materiais recicláveis. Olha que luxo. Mas tudo isso é uma mensagem para a preservação ecológica do meio ambiente. Tiozinho é cultura. Sei que falava isso para mim. Tiozinho é cultura. Tiozinho é como fala, filantrópico. É. Eu amo, meus irmãos. Mas são meus filhos, tá bom? Eu só espero assim que as pessoas não vejam essa pena de ser minha informação, esse comunicado aqui como uma exibição. Uma coisa que eu nunca quis fazer. Porque eu não gosto de ficar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu faço, eu aconteço, eu roto isso aqui. eu só observo porque eu não sou assim. Não gosto, não gosto. Imagina, não é de mim. Eu poderia ser um cocô, sim, de nariz empinado, sim, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa simples, humilde, tá? É, outra coisa, falaram, perguntaram para você, tiozinho, você concorreu ao vereador? Concorri, porque eu fui pressionada a concorrer. Não nessa, na outra eleição. Essa daqui vieram me chamar também de novo. Todo ano me chama. Toda eleição me chama. Eu fui na outra porque um candidato a prefeito, ele pediu para mim colaborar com o plano de cultura dele. Porque eu sou uma pessoa muito engajada também culturalmente, né? E ele falou assim, eu quero, se eu for eleito, eu quero colocar você como um dos diretores de cultura da cidade. Só que para isso, eu preciso que você concorra aquele leitor. eu falei, o que? Imagina, como acabei de falar, eu sou tímido. Eu não sei, fica falando em reunião de um monte de gente assim, estive em cima de palco, fica, não, não, então assim, não, mas se você precisa porque é uma coligação do partido, uma coisa lá, eu fui, mas eu nem fiz campanha, viu? Simplesmente isso. Vieram já me chamar, mas cinco, seis eleições, eu não vou, essa aqui também veio, eu não vou, eu vou porque ela é de mim. Eu gosto muito de política, entendo de política, de política, sim, mas, como assessor, como eu disse, eu sou de, eu faço, tudo aconteceu atrás do palco, não em cima do palco, eu não sou do palco, eu não fico pedindo palco, eu não sou assim, minha comadre e compadre, comentem aqui, dessa nova faceta que o juzinho colocou aí, o juzinho sempre falou que tinha, só não demonstrava, porque eu não quero ficar me exibindo, eu não gosto de pessoas que têm muito ego, eu não sou disso, tá bom? Minha comadre e compadre, beijo, agradeço a atenção, fique com Deus, tudo de bom. Muah! Minha comadre e compadre e compadre e compadre